Música Música Ser humano, o bichinho complicado, possui um turbilhão de sentimentos, mas não consegue dominá-los. O amor, saudade, esperança, paixão, raiva, tristeza, cuidado com a traição. Dependendo das causas, os fins justificam os meios. Principalmente numa questão particular, onde não se medem os rodeios. O que importa é o resultado alcançado. Oh, desculpe pela minha indelicadeza, por ser tão mal educado, eu sou poeta da cidade. As suas ordens, um criado. Música Essa é a história de Maria da Alucinação. Uma pobre criança que perdeu quase tudo. Pai, mãe, irmão tem um dos pão. Deixou a casa para trás e foi em busca de nova vida. Para atinar com o caminho da fortuna, deixou sua cidade natal. E partiu. Lá para as bandas da capital. Tenho saudade dos formosos lagos, onde passei minha feliz infância. Dos vales da docíssima fragança, da fresca sombra de gentis palmares. Eu era de meu pai, pobre poeta. O astro que por vir iluminava. De minha mãe que louca me adorava. Era na vida a rosa predileta. Mas tudo se acabou. Abre-me na alma as dores da saudade. Um surdo de profundas agonias. Morreram-me para sempre as alegrias. Só me resta um consolo. A eternidade. Mas não se deixem enganar. Pois a história não é só tristeza. A grande comédia está na forma de como ela fará tudo. Por um título de nobreza. E assim começa a nossa história. Com uma passagem de tempo, Maria cresce e enriquece e demora. É assim que se começa o dia. Até vias acompanhar-me mais vezes, Azevedo. Sabes muito bem que não há nada melhor do que uma boa caminhada pela cidade e respirar o ar puro da manhã. Por onde dou, opa? Que os cultivos pedem? São estas ruas que estão a Deus dará. A Câmara agora só quer saber dos enforcados na praça principal, dos escravos fujões. Esquecem que existem problemas maiores como as merdas dos cavalos. Shhh. Fale mais baixo, meu senhor. Sabes que estás na boca do povo e ainda quer dar mais motivos. Adei, Azevedo. Deixa. Deixa este povo mesquinho falar o que bem entende. Por enquanto, ainda pago as minhas dívidas. Por enquanto. O que dices? Ora, sabes muito bem também que a situação está ficando crítica. Ah, é tudo uma questão de tempo, meu caro amigo. É tudo uma questão de tempo. Ah, sim, concordo. Quanto mais o tempo passa, mais o senhor vai perdendo. Casas, fazendas, produções, escravos. Aliás, como foi mesmo que previste aquela em Goitagás? Eu já lhe contei essa história um milhão de vezes. Ele blefou. Foi tudo como um passe de mágica. No meu mundo eu tinha tudo, de repente nada. Vês? Está escravando a própria cova e depois vai dizer que não foi avisado. Deixe de besteiras. Ainda possui uma cara que está na manga. A jogo nunca foi teu forte. É disso que falo, imbecil. Na vida, o mundo é dos espertos. A riqueza é uma pintura e muitos apintam cegamente. Que simplicidade. Precisa se pensar alto, mestre transivido. Enxergar longe, enxergar longe. E o que tens, Miente? Nada muito concreto. Apenas assim os pensamentos aéreos. Vamos? Vamos espalhecer um pouco. Quem sabe a sorte não olha para nós. Lucina! Mas, onde essa menina se meteu, hein? Lucina! Eu estou indo. Onde está? Eu estou chegando, mãe. Está chegando, está chegando, está chegando. Que não chega. Onde faz isso? Onde está? Nós que não me ouvia. Ah, não se quer da mão de ponto, minha mãe naradinha. Quem deu permissão para você fazer isso? Minha mãe, são muitos porcos. Vocês já falem um milhão de vezes que não quero mais mistelar. Não seja por isso. Consigo mais escravos. O que não pode acontecer é, filha minha, correr atrás de um porco para dar banho. Pense, minha pernilha, pense, pense, que eu me amerei de querer casar com uma moça desse tipo. E sabe tudo bem? Está em tempo de arranjar um noivo. Ah, é, mas quem que há de querer casar com a filha da rainha dos pontos? O quê? Na rua não se fala da coisa. É rainha dos pontos pulada? É PBR, capa outro? Diz até que eu sou uma porca disfarçada. E que não vai demorar muito tempo para a senhora estar aí me vendendo numa esquina carquera. Pada! Falo essa tarde mesmo que eu não tenho nome de berço. Oh, porração! Vós me cê está de que lado? Oh, do seu, é. Mas que é verdade que a senhora não era ninguém ter a nascer. Isso é verdade. É verdade. Mas os tempos são outros. Muita coisa mudou. E pra capital foi a melhor coisa que pode me acontecer. Mesmo traste-te do seu pai me deixando empuxada de ti. Consegui enriquecer com meus porcos e voltar pra cá sim, com a cabeça erguida. É, mas falta o nome. Ah, isso que eu te arrebente. Mas falta? Então, e daí? Pode, você quer que assuma, eu assumo. Falta meu nome com o meu sopro. Ai, mas calma. Calma, 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 calma o quê? Essa gente é má. Não sabe fazer outra coisa. Além de falar da vida alheia. Eu não quero. Não quero ouvir mais nada que venha nessas bocas infames. Ah, mas eles não falam com uma verdade, não. O que pode ser só pode ser o deles. Vivem a proteger. Ai, meu Deus. O que será de mim? Não quero ouvir mais nada que venha nessas bocas infames. Não quero ouvir mais nada que venha nessas bocas infames. Ai, meu amor. O que será da vida? Não quero ouvir mais nada que venha nessas bocas infames. Oi, meu amor. Ele é elegante, fino, educado, chamoso. Ó, ouvi dizer até que ele é bonito. Fica de fora. Foi educado na capital. Não. Oh, sim. Não. Sim. Mas dizem também que é um barão falido. Não. Não, isso não pode ser. Deve ser mais que me lembro desse povo, Linguarudo. As pessoas estão na lama e querem ver inveja do próximo. Isso só pode ser mentira. Amar de peludir é o povo que diz. E a voz do povo é a voz de Deus. Não, minha filha. Deus não é mentiroso, falso ou fofoqueiro. Minha filha. Pode-me ser muito nova, eu compreendo. Mas as pessoas são de idonimar. Não sabe o que fazer além de falar da vida alheia. Olha, eu não me admiro. Se daqui a algum tempo estarei falando uns dos outros com simples prazer. Maria de Alucinação. Menina, é você. Eu quero amor de você, Linguinha. Não me desce tal brinco, hein? Obrigada. Tem um babado de contar. Quem é, Linguinha? Adivinha quem está na cidade. Quem? O nobre sorteiro de foca. Não. Sim. Não. Sim. Não. Outro? Como assim outro? Ora, só vós me sei que não sabe do Mário Vasconcelos. É, Pequeta. Já o conhece? Conhecer, conhecer assim não. Mas já o vi caminhando na rua do Rosário de manhã. É o senhor muito bem aparentado e até dente, acredita? Mas me diga que você está querendo dizer que então que ele é sério? É... Usa também dava. Uuuuh! É feliz. Olha, mas dizem também que ele vem de Goitacás. Uma mão na frente e outra atrás. Mas esse povo diz demais. Pera aí! Só vós me segue que não adivente que esse povo era um garoto. Ah, sim. Gosto de uma fofoca. Issozinho aqui na boca desse povo vira um tanto. Vocês duas mesmo são exemplos vivos do que eu digo. Sim! Sim! Sempre essas bocas coéis a proclamar palavras e fome sobre esta nobre seguidora do senhor. Seguidora até vai, né, minha amiga? Mas nobre... Desculpa, amiga! Sabe que são detalhes? Tipo de piada. Minha mãe, se pode saber que está na boca desse povo precisou lembrar-me. Já não basta tudo que eu fazia na minha vida. Hoje tenho dinheiro, tenho tudo que me orgulhar, tenho patrimônio que posso esfregar na cara dessa gente egoísta que só enxerga o próprio imbigo. Tenho casa, terra, dote para minha filha casar. O que falta mais? O nome? Despedida. É isso, minha amiga. E não faltarei com respeito a voz de me ser. Mas então de doarmos a tratar de tais assuntos, serei obrigada a chocar-me daqui. Oi, minha mãe! Não tate esse nosso querido expedita. Ela é nossa amiga e sempre esteve conosco nos momentos mais difíceis. Componha-se, mulher. Não, Lucina! Deixe sua mãe falar. Aliás, é sempre um motivo para dar às pessoas. Inclusive, estamos em meio a passeio público. Desde que vejam a crueldade e a tirania que ela trata a mim e a sua própria filha. Não! Corta aqui! Eu quero mais papo com você. Corta aqui! Corre lá entre você. Acabou? Não é isso, expedita. Minha amiga, faz besteira. É chateada, é chateada. Ai, minha amiga, me perdoe. Não estou nos meus velhos olhos dias. Mas sabes que essa história já me aborrece há anos. Vem me falar mal de mim que não tenho nome de Berkson. Ai, por que você ainda dá atenção? Já não sabe que é um assunto medíocre. Vivo do dinheiro dessa gente. Acabo por sofrer. Ai, aliás, expedita. Onde me diga, onde? Eu encontraria um bom pretendente pra Lucina. Olha só! Veja! Veja! Veja de ser deselecante! Deselecante? Não seria sujo e porco, termo mais adequado a ser empregado? Ainda é minha filha! Carrega o peito! Êêêê! É o que que você está falando aí de mim? Nada, nada não, minha filha. Nada, nada. Vem cá. Eu só quero que saibas que acima de tudo... Um boi aqui, ó. Acima de todas as discussões. És minha filha. E eu te amo. Mas pode ter certeza, Lucina. Uma certeza bissolota! Que meu avô por voz inicial mataria muito, mas muito. Se supistes agora mesmo pra tomar um banho. Falava, medicina! Faça! Faça, faça! Que mal te recalhou! E mora que você está perdendo, mas até os próprios porcos! E largue muito bem todas as suas partes! E não esqueça de tirar a lama que está presa atrás da sua orelha! Mas não vê, menina! Não quero ver! Ai, como se comporta! Estamos em meio a fazer o fumo pra você ficar aos perros! Escuta aqui, meu filho! Isto é feio, meu cara! Eu fui feio de dar! Ah, e um minuto! Escute, pode me ser agora! Estamos só nas dúvidas! Duas adultas! Não quero grito, escândalos ou palavras de calão! Chega de drama! Agora é minha vez fazer drama! Chega pra lá! Vão ser curta e grossa, minha filha! Eu estou falida! Não! Sim! Não! Sim, minha mãe! Mas como isso veio a acontecer, ué? Hipoteca, minha minha hipoteca! Ué? Mas não sabia em nenhum momento que tinha bens empenhorados! Eu soube! Fui criada pra administrar uma casa, você sabe! Mas depois da morte de Delfino as coisas foram acontecendo e acontecendo e... Mas como não soubemos de nada? Aqui, né? Em nossa querida cidade! Mas em algumas outras cidades eu tenho uns amigos! 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 Sim! O falecido Delfino! Que vieram a me ajudar! Onde querem chegar? Vem! Vem! Os tempos mudaram! As coisas mudam! Mas você mesmo mudou tantas vezes de lugar! Ai, Expeditor, não tem paciência! Vai direto ao assunto! Tá bom! Sou sozinha! Não tem mais como viver nessa cidade! Não! Sim! Não! Sim! Não! Vem! Bora! Também não assiste! É, eu teria que vender o casarão Delfino, mas eu não queria deixar essa cidade, sabe? Já me acostumei com a Praça de Madrid, com o Rio, com muita boa cidade! Não é qualquer lugar que eu encontro o fabuloso do Rio para o Mar! Até porque minha verdadeira amiga mora aqui, né? A jararaca da Maria Uzira, sua vizinha? Aquilo ali tem que morrer como Judas, no sábado de Aleluia, enforcado na praça principal! Ai! Que Maria Uzira, sua louca! Eu falo de vós-me-ser! Ai! Sou apegada, sua pequena família! Alucina um anjo! Que só falta criaça, saber voar! Precisa grandinho, precisa de toda uma atenção! E vós-me-ser, teu mercadinho, sobradinho, a criação de porcos e tantos outros afazeres! E é justamente nesse ponto que eu queria chegar! Se me deixares ficar como uma governanta, eu ajudaria você a administrar tudo! Eu não me importo o que as pessoas giram ou me deixarão de falar! Eu gostaria de ficar, mas não de favor entre sua casa, né? Até porque eu... Ai, querida! Estais a perder seu tempo se queres me convencer de tais necessidades! Mesmo que a maioria das pessoas não preste a sua exceção! Será bem-vinda minha família e a minha residência! Ai, sabia que podia contar contigo! Ah, sim! Sim! Ai! Será que conseguiremos dar um jeito da Alucina? Olha, tarefa árdua, né minha amiga? Mas não é possível! Claro que não é possível! Eu vou ficar na casa com ela! Já que gostas tanto de rua, poderíamos nos dirigir até a praia? Por acaso tens algum conto para condução? E com que roupa, meu caro mestre? Com que roupa eu hei de ir até o mar? Hã? Deixaste a roupa na cidade? Não! Vendi para um grupo de negros recém alforreados! Coitados! Precisavam estar bem vestidos para encararem uma sociedade tão desumana! Ah, entendo, entendo! E o que fizeste com o dinheiro conseguido? Empreguei! Oh, já imagino os lucros que devem ter rendido! Menino, acreditas que eu já falhi? Sim! Escuta o meu caro, Vosconcello! Sim! Sabes que eu tenho como amigo, e que já não me importo com os problemas financeiros pelos quais estamos expulsando! Sim! Acabo por ser seu administrador pessoal! Mas fica cada dia mais difícil tentar reter o dinheiro que vive aqui em mares jogatinas! Como a vemos de nos reestabelecermos na sociedade? Se nenhum vantém pá em vossas mãos! Eu tenho um nome e sobrenome! E comerás tu sobrenomes da noite no Judá? Responda-me! Até quando teremos que permanecer nessa cidade empoeirada? E pior, até quando teremos que nos esconder dos credores? Tu não tens família e nem dor de rei morto e vive a se preocupar ainda não sei com que? Deixai tudo em minhas mãos e aproveitai este tempo nesta condigna cidade! Que ar maravilhoso! Ah, só podes tu ficar pensando ar sem o quê! Para de chorar vingaram nos meus ombros, mestres! O que vai nos inventar? Acompanhe-se! Estamos a chegar a principal e precisamos usar nossas verdadeiras máscaras! Por acaso alguma vez o coloquei em algo que fosse arriscado? Vale! Mas está aí ó, inteiro sem faltar nem nem pedaço! Quer uma coisa melhor? Eu tenho as minhas razões de estar nessa cidade igual um cão parejador em busca daquilo que almejamos tanto para voltar ao patamar tão sonhado por nós! Acompanhe-se! Olha o peixe! Acompanhe-se! 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 O povo! Sabias que eu poderia ser político? Adoro as relações públicas, está perto da população, sabendo de suas verdadeiras necessidades. Consegue ver se há alguma dama bem aparentada? Nada. Não possuo mais interesse em me casar. Aliás, já estou um tanto passada para ficar correndo atrás de um homem. Ai, a expedita, a única solução que tenho em mente seria casar. Vai casar minha filha do céu, não. Como? Achas que ainda não saibam de nossa real situação financeira em procedência? Vale mais baixo! Isso são apenas boatos. Não podemos nos prender o que o povo diz em Cidade Pequena. Isso são apenas boatos, hã? O Barão! Quem? Acho que podemos resolver esses problemas. Casa tua filha com o Barão e terás um sobrenome. Ai, deixa comigo. Mas acha um pouco o que vale para vós? O caso a se averiguar, meu caro mestre, é o dote. Se o dote vale a pena. Boa tarde, caras senhoras. Desculpe a intervenção em vosso caminho, para saber como eu faço para obter o horário exato da missa. Boa tarde, caro senhoras. Boa tarde, caro senhoras. Vasconcelos, Barão Vasconcelos, vindo de Luidegais. É ele! Como não, Vasconcelos? Siga em frente e direção. Boa tarde. Ao caso, verás uma bela praça amborizada. Lá poderás saber todas as informações referentes à missa. Aliás, aproveitando o ensejo, a minha amiga saberá lhe informar exatamente o horário da missa de hoje. Não é alucinação? Hoje tem? Claro, mulher. Não seja esquecida. Até porque vossa filha canta no coro. Coitada. São tantos os afazeres no sobradinho que o comércio lhe tira todo o tempo. Mas, como boa cristã, dá a missa todos os domingos. Todos os domingos. Todos os domingos. E a filha acompanha. Que voz doce e delicada. Os senhores precisam estar presentes esta noite para testemunhar o que vos digam. Não é alucinação? É logo após o porro do sol. Ah, mas é logo. Claro, claro. Mesmo estando longe de casa, buscamos sempre estar perto de Deus. E não perderemos a oportunidade de revê-las e conhecer a vossa formosa filha. Ah, o encanto de menina. Limpa, educada, falar manso, obediente. Quem? Nossa filha. A doce Lucila. Adoraríamos conhecê-la. Onde se encontra no momento? Em casa. Em casa. Estudando. Coitada. A mãe é severa por demais. Eu já cansei de falar. Alucinação. Deixa a menina sair, esvarecer um pouco, pegar um sol. Uma vitamina D. Mas não. Ela cisma e colocar nas costas da menina o peso da responsabilidade dos negócios. Noto que além de uma jovem mãe, és proprietária de um estabelecimento. Ou estabelecimento. Mercadinho, Sobradinho, porcos e companhia. Onde pode ser encontrada de tudo e mais um pouco. Carmo e suína é nossa especialidade. Ah, eu adoro carmo de porco. Eu não resisto na feijoada. Ah, então o senhor pode passar lá quando quiser e terá aquele desconto especial. Estás louca? Ah, ela é uma brincalhona. Ela prega a mesma peça em mim sempre que notam novos clientes. Quero dizer, germe, passe quando lhe couver. Estaremos de portas abertas para receber os senhores. Ah, sim, sim. Não tomaremos mais tempo esse ouço das senhoras. Até porque o sol anda insuportável e fica o tanto quanto desconfortável. O calor que vem fazendo nos últimos tempos. Concordo. Ah, mas nada como um bom banho de rir para refrescar. Ah, é o que vive dizendo minha querida filha Alcina. Mas eu digo, não, e eu insisto, não é ela. Eu insisto, não. Vai estudar, menina. Vai estudar para ser alguém na vida. Ah, menina, mas ela é totemosa, totemosa. Fica sobre daqui, se soube que ela dá um saco a nós no cor dela. Comigo é assim. Você é enérgica e rigorosa. É psicologia moderna. A mais nova moda da capital, copiada da Europa. Ah, sim, sim. Compreendo, compreendo. Mas já como dito pelo nosso amado, idolatrado, salve, salve, amigo, mestre Azevedo, temos que ir, temos nossos afazeres. Desculpa a total indelicadeza. Vossa graça. Ah, Expedita Delfino. Mas pode chamar apenas de Expedita. Quanto a vós... Alucinação. Maria da Alucinação. Ah, muito prazer em conhecê-las. Ai, vontade dos senhores. E té, mas é. E té. Ai, por isso que vim falar de ti. É o que, meu povo? Não é rápida no pensamento, mulher. No ver, são as duas passagens pra que a gente possa calar a boca nessa gente imunda. Como? Casar o barulho, uma vez. Ai, mas eu te falei que não quero me prender homem nenhum e muito menos me apençoe a seu perfil. Ai. Muito velho, não acha não? E quem diz que é vós, missê, que irá casar? Pense, minha querida. Ele ainda não conhece a vossa filha. É só usarmos as peças adequadas ao jogo e venceremos. Mas, mas vós, missê, sabemos muito bem que não costumam ir à missa e muito menos lucina de cantar. Ela só sabe ferrar e urrar ao tomar bomba. Minha amiga, estamos num covil de cobras. Cercadas por mentiras e trapazes. Aqueles que se destacam na sociedade têm que estar dispostos para dominar. 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 Entendido. Ou então, acabam sendo dominados. E aí, acabou o suqueira doce. Desse doce, pode não ser que é se lambuzado, quer? Calar a boca da sua gente imunda e eu me aparenta mais seu patrimônio. Mas, o caso não se assina, vai é. Esse é o negócio, o problema é esse, né? Se ela vai aceitar no caso. Eu não vou aceitar. Não. Sim. 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 Não. 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 Sim. 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 Descomisse. Minha mãe, eu não quero deixar a senhora muito menos ficar com o velho. Como sabe se é velho, se ainda não ouviu? Espedida que falou. Por quê? Ele não é velho. É. É. Mas tem até cabelo, acredita? A porta que é peruca. Olha, mas é o senhor muito bem aparentado. Aliás, também, terá sua tão sonhada liberdade para fazer o que bem entender. Ora. Ah, não sei não, espetida. Perceiro continuar aqui no meio dos pôr, ouvindo as rixas de minha mãe. Ah, meu glória, oh, senhor. A única oportunidade que me aparece de casar com o homem bem aparentado de pós, me dá esse desgosto. Ai, você quer me ver morrer e pegar o que é meu. Mas não vai. Vai casar com ele sim. Nem que seja força. Ela não. Claro, senhor, então. Ai, Lucila. Eu também disse a ela. Mas você há de convir que temos que pensar no futuro. Pensa. Tu não ama ninguém. Certo? Certo. Seria de muito proveito abrangermos os bens de sua mãe. Certo? Certo. Daqui a um tempo poderíamos despachá-lo e tu ficaria com os seus bens. Certo? Certo. Normalmente. Eu não quero, eu não tenho vontade, eu não tenho interesse. Puto finado. O parágrafo está apenas começando, mocinha. Pós-me, você vai casar sim. Vem que eu te levo pelos cabelos. E vai na missa também. Vai bonitinha pra missa hoje. Olha o sapatinho que mamãe comprou pra você. Não vou. Ah, quanto tempo que nunca. Eu não vou sapatinho. Olha a mamãe com produto rosinha. Lindinha. Eu gosto de roda. Eu gosto de marrom, querendo. Ah, não. Para com isso. Uma menina tão bonita. É uma rocha, alucinação. Olha o pé, puxou o meu tão. Pena. Puxou o meu rio. Ah, que bonito. Volta mais pra ficar graúta. É igual mamãe. Olha, que bonitinho. Graúta. Olha essa mais bonitinha que mamãe. Não, não vai, não vai bater não. Não, não vai, não vai bater não. Não vai, não vai, sim. Tão lindinha. Escolhi tanto bom gosto. Escolhi, ó. Pessoalmente pra você. Ajuda com o pezinho ali. Aju, o pezinho. Vamos na missa. Rezar com a papai do céu. Santa fonte arrasar. Arrasar você com um casamento bom. Menina linda. Ai, gente, mentira. Olha o que mamãe comprou. Você nunca usou. Nunca me deu o gosto de estar. Olha que bonitinho. Vai ficar tão bonitinho. Não tem nem jeito pra colocar. Né? Ó. Ó. Essa boboa. Olha que gracinha. Olha que gracinha. Meu Deus do céu. Tá linda. Tá linda. Nunca vi mais bonita. Toda minha vida. Fazer. Revolta. Aprender a andar de saltinho. Olha a bocinha. Tá na hora. Né, Luciana? Pronto. Aqui, tudo embolado. O que eu tenho que fazer afinal de contas, minha mãe? Cantar no coral hoje à noite. Mas eu não sei cantar, minha mãe. Ai, Luciana, não precisará cantar. Apenas bater boca. Só cuidado quando se empolgar e acabar cantando de verdade. Porque aí não tem condição. Ai, isso é terrível. Ai, olha. Não vai dar certo não, minha mãe. Ai, vai sim. Olha, a gente treta com o barão ainda há pouco. Precisava acompanhar o seu balé. Há dois senhores muito educados. Dissemos maravilhas a ser respeito. Foi aí que eles combinaram te assistir a cantar na missão. É, mas minha mãe, eu não sei cantar. Ai, Luciana, deixa comigo. Eu vou te ver lá. Ai, deixa comigo. Deixa com ela. Confia em mim. Confia nela. Conseguiremos dar um golpe no barulho. Se conseguires o que te almejas, será minha sócia em 20% dos meus negócios. Ah, minha amiga, eu não almejo lucro nem o sucesso. 25. Terá sua filha educada casada para usar esse sobrenome. Ai, que loucura. Ai, ai. Vamos? Expedita passa toda a tarde, sabendo se Lucina havia tudo decorado. O que pode e o que falar. Quando no dizer e quando se calar. O domingo foi curto para o pobre Lucina. Mas lá estava ela pronta para a sua cima. Bem, o medo de nós três ocorria. Mas a oportunidade não surge todo dia. E lá foram elas em direção à matriz. Na esperança de um dia mais feliz. A missa começa. Corações e sermões. A missa começa. Lucina, posicionada junto ao coro. Tentava acompanhar as cruções. Com os olhares fitantes de expedito e alucinação. A pressão é tão grande que caiu na garganta sentindo chegar ao coração. Como estou me apresentando? É um cômodo. Dando um voltinho. Veja-se bem, senhor. E o hálito? Como é que está o hálito? Não foi os melhores, mas suportávamos a conversa com aproximação até 15 centímetros. Não estamos em momento para brincadeiras, mestre Rezevedo. O momento é delicado e imensamente sério. Eu sei disso. E mais uma vez eu vou dizer e repetir. É de muita sorte a nossa elas desconhecerem nossa real procedência e situação financeira. Ah, que por sinal é um pequeno detalhe. É um grande detalhe. Tem um nome e sobrenome. Barão, Manuel, Antony, Peregrini, Viana, Machado, Pereira, Gomes, Pinto de Nasconcelos. Queremos mais o quê? Tá bom? Quer mais? Que não se metem mais nenhuma desgraça. Escutai-me. Depois que andou frequentando locais propícios à jogatina, não és mais o mesmo. Começou a perder tudo e já não está mais se raciocinando adequadamente. Mais que nunca. Viver esta vida foragida dos credores Fez reviver minha jovialidade como nunca antes. Desço e suvo essas escadarias aqui umas cem vezes. Queres apostar? Apostos também nunca foram de forma. Ora, ora, ora. Assinam elas Dona Maria Tabucinação. Não parou! Dona Espetita Delfino. Vossa graça... Não sei fazer uma sequetorrópia. Não é uma graça. Senhores, senhores alucinam. Feliz Dona Maria da Alucinação. E o dinheiro de todo o dano sem cristão. Ah, sim, sim. Dá a mãozinha pra papai dele já. Mãos macias, dignas de uma dama. Sim. Ah, lembre-se que eu peguei a esquerda aqui. Graças a Deus. Senhores, o que acharam do sermão esta noite? Ah, esplêndido colossal. Vamos a palacinha e com uma lua a pairar no céu, deixo o ar mais leve que o sol se encontra por aqui. Sim, mas falando aqui e acolá, vós vocês são donde mesmo? Goita caixa. Aqui o ar, louca da vizinha. Ah, e o que traz, senhores, a nossa humilde cidade e amiga, humilde companhia? A busca por ar, mas aleijado, avisa que a mana do mar é uma delícia. Pois bem, e a saúde do Brão? Sim. Alguma doença em questão? Não, graças a meu bom Deus. Ah, apenas a doença pelo vício na jogatina. Oi, cabarão. Oh, você pode me responder uma perguntinha? Pode falar todas, bebê. Quantos anos que o senhor tem? Lucina! Lucina, que falta de delicadeza, senhores. Não é assim que se faz. Essas coisas a gente não pergunta, a gente induz. Quando eu tinha meus 12 anos, eu parti pra capital e eu adipurei muita experiência no negócio. Hoje, o trinta é cinco. Quarenta. Quer dizer, pode acabar? Trinta é cinco. Quarenta. Brincalhona. Trinta é oito. Trinta é oito. Quarenta. Quase tem anos, quarenta. Quarenta, 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 quarenta. Beleza! Posso não ser que tu assumo? Eu assumo. Quarenta. Quarenta. Adquirei muita experiência nos negócios. Com mais de trinta anos de trabalho. A sorte nos negócios começou a olhar por mim quando eu era ainda rapazinha, só com 17 anos. Mas agora eu estou querendo ter mais tempo pra vida, sabe? E qual idade? Hoje, hoje eu estou com os meus olhos e tenho que aproveitar o restante da vida. É, exato, exato. Também pensa assim, porque depois a gente morre e fica tudo aí. Depois vem os outros desfrutar o que construímos com tanto suor. Eu estou assim, se quer jogar na jogatina que jogue, se quer empregar que empregue. Porque é isso aí, porque morre e fica tudo aí. Essa é das minhas, hein? Eu não sou apegada a coisas materiais. Eu não sou humana. Não é mesmo, Lucina. Tem que ver com a ajuda necessitada. Sempre que bate na mercearia, ela, essa alma caridosa, está disposta a ajudar. Sempre que eu me emocione, quando eu entendo. Eu também, eu também. Eu não sou apegada a coisas materiais, não. Não mesmo. Tanto é que estamos num trâmite onde eu vou deixar... Vinte, vinte não. Trinta por cento dos meus negócios, que o meu fiel valé de chambra aqui, ó. As dívidas. Se eu alucine, é que o senhor caritoso sabe que tem pouco tempo de vida e quer deixar seus negócios para os amigos. Ah, mas que grande coração, que grande homem. Mas não é assim, né, dona Alucinação? Mas, senhor Vasconcelos, o que o senhor adivinista em Goitacar? Mas, Alucinação. Ai, não devemos aprofundar em questões pessoais do senhor, é de muita delicadeza. É, mamãe. Se tem jeito pra falar, nem assim não. Isso a gente induz. Viu? Não aprendeu? Não aprendeu? Não aprendeu. É, e o senhor, quando o senhor não tá trabalhando, o que o senhor gosta de fazer? Quando o mundo tá contribuindo autonomicamente pro futuro do Brasil, o que o senhor faz? Ah, isso que é um senhor não me escurrou. Na fazenda de esperança, administrando, ao invordo do lugar, sempre que pode em suas folgas, ele vem visitar o mar. Mercadinhos, sobradinhos, carnes bovinas, suínas e companhia Onde pode me ser encontro de tudo e mais um pouco É, mas, mas, essa vida tem tomado muito meu tempo Eu não sei, quero diminuir os negócios Ter mais tempo pra vida, ter mais tempo pro coração Poder que homem veio mandar em mim Sou uma recém-viúva Ah, do bebê que tens a falar sobre matrimônio Deixe compromissada Ei, chega de falar por mim, eu tenho minha própria opinião fornada Lucina, olhe os móveis na frente do senhor Ah, sou do torre, o senhor Senhor, não se esqueça do dote, não se esqueça do dote Vamos, minha pequena, diga só uns todos os ouvidos Bem, eu já sou uma moto Trabalho com a minha mãe, meu sobradinho, sendo sua verdadeira necessidade E eu já tô, e peço o suficiente pra saber o que é bom pra mim E pros outras pessoas também Mamãe, bendita, varão, senhor agudo de natal Eu já tô, com idade já de casar Que a vida faça a sua vontade Ai, eu vou destrambelhada Pastor, uma atitude mais sensata A sociedade não aprova com os bons olhos as líderes feministas Mas há de porvir que a tua filha se pronunciou muito bem Sim, meu senhor, sim E tal feito, deveria ser regado um belo banquete, um belo jantar Isso, claro, podemos enxergar a foda do cão Infelizmente, hoje já jantamos E já dispensamos a criadagem Mas, o que achas de daqui a dois domingos? Um tempo considerável? Não achas? É formidável Brindaremos o seu da nossa amizade O que achas? É, o que é que eu tenho que partilhar pra esse banquete aí? Nada, minha senhora Tudo será uma cortesia do Barão Fasconcelo Se você não sabe, não tem dinheiro nem pra condução quanto pra um banquete Vem se alto, meu senhor É preciso que haja um investimento para termos lucros Não, de maneira alguma deixaremos o Barão arcar sozinho com as dívidas desse jantar Alucinação faz questão de levar um leitão assado No carro pro carro Um leitão é muito caro Um leitão é muito caro Um leitão é muito caro Falta pra ti, até porque o investimento Um investimento que dará lucro Já aceitamos o combinado Ao futuro Estimado amigo e professor Lúcio Queiroz Venho por meio desta carta solicitar ajuda E digamos que um pedido de socorro Numa situação emergencial Convido para passar a próxima semana em minha querida cidade Sentindo a brisa queimada do mar E trabalhando como professor de etiqueta para a Lucina Atriz de uma amiga vizinha A pequena está com o levado marcado daqui a dois domingos E algumas dúvidas de como se portar e proceder Estão a pairar sob notas mesmas Mando-lhe ainda esta semana uma carruagem Para lhe buscar e a seus pertences Ué, como? Não vendeste sua carruagem E dispensaste o condutor? Uma portesia desde já Zona Maria da Construção Mãe, daquilo da Lucina Queres me ver na América mesmo? Ai, quanto ao pagamento de seu serviço? Conversamos pessoalmente Não é de boas maneiras que tratemos de tais assuntos à distância Aguardamos ansiosamente em nossa querida cidade Muitas saudades Tenham uma excelente viagem Até mais bem de sua amiga Dona Expedita Delphino Professor Lúcio Queiroz Seja pra casar Há quanto tempo não vem em nossa cidade Só numa ocasião de vida ou morte Para eu trazer para essas bancas Ocasião de vida ou morte mesmo Se essa brincadeira não der certo Alguém vai morrer em alguns dias aqui para essas bancas Essa é a senhora Dona Maria da Alucinação O que mencionei na carta? Aclada, muito prazer senhora Quanto que vai morrido testar essas porcarias de aulas? Olha os pecinhos da voz de vocês Estabe e vento em tanto ordem Acompanha-se Ai, ela é uma brincalhona mesmo Falando nisso, essa é a Lucina Cadê a Lucina? LUCIAAA! Aí, ó Lucina Esse serás o de todos, filho Ai, tu não conseguiu? Olha que eu tô afirma por esse dia Que eu não consigo nem pegar o olho Quando eu tô no chiqueiro eu não tenho mais paz Minha mãe grita assim Ai, não, 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 não A gente tem essa ideia de que eu não tô despedindo Né, não, 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 não O papagaiozinho, não é? Mais disciplinadas a fazer, verás Claro, porque senão o chicote canta no coro Aqui, quanto que vai me custar essa porcaria de águas? Agora é que pode A dona Alucinação pode ficar tranquila Quanto aos valores a serem pagos pelos meus serviços Eu venho Em favor, a dona Expedita Delfino E ao falecido E aliás, meu Deus, algum favor Ai, até que enfim Até que enfim uma boa notícia O senhor vai ficar onde? Agora, aqui Suas águas serão dia e noite, minha querida Claro, aqui Precisamos correr essa fazenda O tempo voa e não temos tempo a perder Ó, isso mesmo Por exemplo, o senhor pode por aqui, ó Ao final deste corredor Ao lado do chiqueiro Tem um quartinho Mandei abrir uma janela, assim ó Com um buraco Na parede pra ventilar O senhor pode ir Pra ficar à vontade de ir lá O senhor nos aprende Ai, 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 alucinação Hoje o voz de você está impossível com suas piadas, né? Comediante, hilária Vamos, Lúcio, mostra aí Tardes intermináveis de aula de dicção Ai, noites incansáveis de dicção com fé Pela manhã Um café bem reforçado para aguentar tanto a pressão Vamos Abre a boca Postura Volta Uma Abre a boca Duas Três Quatro Cinco Calma Seis Isso Descubra E desculpe por eu ser tão enérgico com o voz de você Mas é para o seu próprio Temos que passar por todas essas lições Se tu realmente queres esgar o coração do barulho Vamos lá Eu quero que você repita comigo Todas as palavras Uma rua paralelope pesada Sim Por um bom paralelope pesador Que é desparalelope pesar Um bom desparalelope pesador Será Vamos lá Não, minha querida Novamente, vamos lá Ai, Lucina, eu sei que é difícil Agora você tem que treinar Ô, bonita, seria melhor tentar o rei de Roma? Ai, rei de Roma Os desafios devem ser grandes para obtermos resultados enormes Mas ela não progrede, esse menino Calma Vai Que corpo, minha querida, o que aconteceu? Eu ganhei uma Não tem problema não, sai no cocô depois Antes de mais nada, o aluno deve aprender a aperfeiçoar o mecanismo corporal Relaxa mesmo Postura Respiração Volta Cada músculo do corpo tem uma função Vamos lá, Lucina Coloquei isso aqui porque eu quero que saibas o que esteja fazendo Vamos lá Quero que desças o mais leve essas escadas Como se estivesse carregando em sua cabeça plumas E pisando em nuvens, é claro Tome É para botar a sua cabeça? É, tome, minha querida É para botar mais uma Vamos Vamos Arriba para dentro Levanta o queixo Peste para sair Bora Suba o peixe Vamos Bora Bora Volta Opa Não sabe soltar Viver no chiqueiro pode ser sábio, não é? O que queres? Querem que eu te arraide aí? A voz é a expressividade da alma Ela é o som produzido pela vibração das cordas vocais que proporciona calma Através da voz, passamos todo o nosso equilíbrio sociocultural Ela é nossa personalidade sonora, expandindo nosso sentimento Mas quando não treinados adequadamente e usados devidamente com... Antes do seu espírito Ela é grande mais Ela é grande mais Não se torna uma grande mal Vamos lá Vamos lá Repita comigo Mostragem! Mostragem! Abrir! Abrir! Jogar! 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 Deixa-me ver! Mostrar! Mostrar! Olhar! 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 Ué, Rui! Não vês que estás pronunciado de forma errónea? O que queres? Queres que eu te arrebente? A semana chega seu filho! Flarecendo a sorte não contribuir! Não há lição que detalhe! Mas pode-se ajudar o aluno otato a ganhar tempo! Ai, menina! Ai! Sofri minha vida toda e não consigo fazer-te uma dama! Oh! Oh! Dona Alucinação! vai desculpar logo a porta coitada! Ela deu o melhor de si! Inventamos uma desculpa qualquer pro barão e adiamos logo o aluno otato! Oh! 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 Mas compreenda! Tudo que fiz! Tudo! Foi em busca de uma melhor segurança pra ti! E a respeito de conseguir um sobrenome! Esse sempre foi seu! Oh! Posso acercer que sua mãe tem ambições prontas! Eu não tô falando com vocês! Magriada! Mas tu é filha dela! E existem sim sentimentos! Podem ser os mínimos possíveis! Mas existem! Não vê o tanto nos sacrificando por vós as noites em claro! E nada! Nem o progresso! Perdemos o tempo alucinado! Meu Deus! Ai! Ai! Já era! Uma rua paralelete pesada foi um bom paralelete pesador Quem a des-paralelete pesar o bom des-paralelete pesador será Uma rua paralelete pesada por um bom paralelete pesador quem a des-paralelete pesar o bom des-paralelete pesador será Uma rua paralelete pesada por um bom paralelete pesador quem a des-paralelete pesar o bom des-paralelete pesador será E lá estão elas, vestidas em maquiagem, indo em direção à residência do varão. Lucina, com as pernas bombas, parece não ter coragem, mas tem que agarrar esse bom partidão. Deixemos diversinhos rimados e vamos logo apressados. Também é eximso aos convidados. Olha, irmão, estou andando muito com o senhor, meu amigo. Bora! Bora! Calma, não, 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 calma. Uma égua! Abre a boca! Ava a porada! E milhão! Perdi o dono professor aí. Não, não, não. Urgo, morro do campo. Ajeita essa nada, Lucina. Ai, meu Deus, não é uma associação. Que só hora que está ajeitando a menina. Deixa eu dar suas orelhas aqui. Aí, ó. Não precisei comprar mais velha lá em casa de tanto velha, embora de você. Ai, que só hora. E se o morão quiser falar real com o pé do vinho, não? Vai ver essa aberração? Filha minha, não é uma associação para ter candelabril de ninguém, não. Ai, minha mãe, não é uma associação para ter candelabril de ninguém, não é uma associação para ter candelabril de ninguém, não é uma associação para ter candelabril de ninguém. E se o assunto for política? Não são assuntos apropriados, só a ocasião. Ai, formidável. E quantos negócios ou famílias? Não são assuntos apropriados, só a ocasião. E se o assunto for casamento? Não são assuntos apropriados, só a ocasião. Só não parou lá! Nessa hora é sim! A única coisa que mais que você tem que falar é sim, meu Deus! Calma, senhora. Conconha-se. Na alucinação, dessa maneira a senhora vai deixar o pobre cruzada mais nervosa. Tem razão. Tenho que parar de exaltar-me. Daqui a pouco estarei suando e fedendo, mas até que meus próprios corpos. Senhor, senhora, poderia conceder-me o seu lenço? O meu lenço? É, pro lenço. Meu Deus. Só um minuto. Aqui, senhor. Obrigada. Ai, que é meu tubaco que está que nem ouvindo aqui, ó. Uxi! Obrigada. Ombra! Ombra! Está cegando? Não! Quer dizer, não? Não! Não! Está cegando agora? Depois que eu quero ter que arrepender o sono! Menina charda! Olha o tijão que foi por aí na carruagem, hein! Tá, falta muito! Falta muito! Está muito louro! Muito! Ai, enfim, residência do senhor Varão Vasconcelos. Chegamos! Ah, porque faltava muito. Vamos lá, senhora. Vamos lá, senhora. Vamos lá, senhora. Deixa eu pedir ajuda. É o quê, senhora? Agora eu vejo. Cuidado. Que linda casa! Gente, olha este quadro! Olha este armário! Olha este tapete! Agora é dígado! Para que um homem sozinho ter um casarão tão grande como esse? Pós-me-se casando, transformarei numa estalagem. Pós-me-se só pode estar a brincar. Primeiro precisamos levar ao altar. Olha que odiado! Eu estou quase uma rapper! Bem-vindas à residência do Varão Vasconcelos. Muito bem-vindas, senhoras. Alucinação. Senhora despedida. Senhorita Luciana, bem-vinda. Ah, desculpa. Senhor Valé. Ah, esquecida. Nos acompanha um primo de Lucina, o senhor Lúcio Queirós. É meu suprim, meu suprim, meu senhor. Ele está de pés em nossa cidade. Ah, bem-vindo, rapaz. Seja bem-vindo. Ah, muito obrigado. Cabe ressaltar que o senhor tem muito bom gosto pela decoração. Ah, muito obrigado. Mas não sou o Varão, sou o seu Valé. E agradeço a sua elogia de decoração, pois foi minha responsabilidade. E onde é que está o Varão? Em seu suposento, senhora. Não vai demorar a descer. Por favor, fiquem à vontade. Achei que ele nunca ia permitir. Ui, meu Deus! Senhoras! Vocês não se apossaram nos azeite dessa maneira? Vamos, minha querida. Eu sou o teu guardado dos pés, hein? Bora, minha filha. Ah, cabrudo. Pera aí, menino. Deixa você ter 50 anos de CP, se chegar lá, você vai ver só. Ah, espera pelo menos servir o jantar, vai. Ah, desculpa. Sobre o jantar, o que oferecesse da mesa? Mandaste entregar o leitão? Não faz egípcia não, tá? Esqueceu que vós disse mesmo. Me fez prometer que traria um leitão assado? Diz a elucina disso. Com licença. Enviei ou não enviei pra cá um leitão assado mais cedo? Eu mesma escolhi a dentro. Ah, mas ó, isso aí foi mesmo, viu? Porque ela pegou o leitão, que ele é um leitão tão pequenino, mas tão pequenino, mas tão pequenino, mas tão pequenino, que parecia de dar um tambal. Ah, entendi. Mas isso não são horas de ficar debatendo o tamanho do leitão, goste da coisa. Isso mesmo, o importante é que eu cumpri com a minha parte. Ô, Luciana, minha querida, me desculpe por eu ser tão mal educado, mas realmente quer se casar? É o que é minha... Eu vim aqui, ó, 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 é o que a gente tá se intrometendo na vida da minha filha. Ora, como não? Eu sou sou tutor, eu preciso saber se a senhorita não tá fazendo nada sob pressão. Tutor, 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 tutor é meu sovaco pra você aqui, ó. É, eu, eu quero fazer assim. Já me imagino toda de banco, entrar na igreja, eu é o médico tal dia. Viu, aí, ó, ouviste-se? É, mas... Não com o barão. Como é que é? Ah, Luciana, seu... Você não está no tão convite que está aqui até daqui com o velho. Ah, não acredito. Foi bom. É, é que assim, é, deixa eu explicar. É que eu falei isso, minha mãe, que ele dizia, porque eu não queria, é, desagradar a senhora. Mas você está desagradando, não, casando-se. É que eu tô, eu tô meio que arrependida. Ai, senhor, senhor. A soitai me papara, na verdade. O louco dessa sua fiel seguidora. Meu sangue me traiu. Cochuda, sim, que agora, os carros. É, que agora, eu quero fazer com o velho, eu quero fazer com o velho, eu quero fazer com o velho. Sempre com o velho. Não, 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 não. Eu quero fazer com o velho. Viu, senhor Lúcio, como os escravos da mãe e da sua tia têm trabalho para pegar os copos, tem que fazer esse tipo de esforço. Correr atrás, olha o processo, você precisa ver. É, e às vezes a gente pega pelo pescoço. Pelo pescoço. Pelo rabo e dá o acusão dos bujões. É, o que tem que fazer? Eu compreendo. Porém, não procede de continuar. Eu tô próximo. Senhor Barão Vasconcelos. Sim, sou eu. Este rapaz é sobrinho de Dona Maria da Alucinação. Sobrinho, é. Sobrinho mesmo. Como tem se passado, meu senhor? Ah, muito prazer, senhor. Barão Vasconcelos. Pode me chamar por Vasconcelos. Aliás, como foram de passagem até minha residência, as ruas estão a Deus dar, não? Uma rua paralelete pesada por um bom paralelete pesado, quem é desparalelete pesado, o bom desparalelete pesado será. É isso, o que que é? É, me desculpe. É de Goitacais? Sim, meu senhor. Eu tenho a impressão que eu conheço de outra ocasião, o senhor não me parece ser estranho, não. Sim, sim, sou de Goitacais, porém nunca nos vemos antes. Aliás, o jantar está servido. As senhoras, o nobre cavaleiro e o Xuxiu podem ir à frente. Ai, o Xuxiu, só com a palavra do calmo. Por onde? Por aqui. Por favor. Ai, será que o rapaz sabe de nossa falência? Sim, por certo que sim. Precisaremos mantê-lo calado. Ah, sim, faça isso pelo seu amigo. Te imploro. Estamos tão perto do nosso tesouro. Distraia-o. Não deixe falar das neiras. Eu conto contigo, meu amigo. Conto comigo? Distraiu? Nem se for certeza de si. Olha que maravilha de mesa. Quanta variedade, né, de vegetais, verduras e frutas, meu. Uma maravilha de banquete. Se eu fosse uma égua de coxinha, eu sou sem mar. Não, um brinde. Eu gostaria de propor um brinde, acompanhado de um pronunciamento. Creio que seja um momento importante em nossas vidas. Ah, acabo de me lembrar. Comemoração do noivado na filha do comendador no mês passado. Tenho certeza que esteve presente. Sim, sim, meu rapaz. Ele foi convidado, sim. Ah, o que vamos lhe dar com o senhor? Como eu ia dizendo, para um relacionamento saudável. Não devem... E de onde que o senhor conhece o comendador mesmo? Ora, meu rapaz, são amigos de negócios. Poderíamos continuar esta prosa depois do pronunciamento, Barão. Estou sendo delicada, botão. Tubuco! Caro jovem, feitor, né, amigo dos heróis. Mesmo o senhor não sendo jornalista, eu responderei a todos os seus questionamentos após o meu pronunciamento, a doça alucina. Viva os noivos! Que sejam felizes por toda a eternidade! Resumiste-os maravilhosamente bem o meu pronunciamento. Dona Maria da Alucinação, eu gostaria de pedir a mão de vossa filha em casamento. Pode enfiar o anel no dedo dela. Deixa eu ver se é bonito, olha, a se brinca. Nervosa, pequena? É, é, eu estou com vontade de fazer esta idade, que vocês ficam com um tom e lá de arte. Essa menina tem bexiga só, desde quando é expedida? Ah, Alucinação é normal, da idade, nervosismo, é normal. Lembro-me de quando fui pedir a mão de minha falecida esposa ao seu pai. Coitada, ficou de cama dois dias. Ai, que aflição, barão. Ela não está sendo tanto quanto precipitada, não? O que é isso, rapaz? O senhor está sendo tanto quanto precipitado ao querer se casar com o major, que deidade pra ser a sua letra? Ponto de respeito, o que é isso, rapaz? Ô, maroto! Com que direito pode ser se promete na vida da minha família? Espere. Como assim sua família, se o rapaz é seu sobrinho, senhora? Na verdade, ele é sobrinho emprestado. Ele é sobrinho do falecido que eu não maria. Eu... Ah, me desculpe, minha amiga expedida. Eu não posso mais compactuar com toda esta parça. Faça! Oh! Ora, ora, ora! Se não estamos tendo um momento de revelações nesta linda sala... Dona Maria da Alucinação, gostaria de falar algo que ainda mais saibamos? Sim. Só que não vai falar? Eu digo. Nós temos um segredo a vontade dos senhores antes de tomarem qualquer tipo de precisão. desistam. Não! Sim! Não! Sim, expedida! Não! Sim, não assim! Passa-me por um pouco, ó! Com todo o respeito, Dona Maria da Alucinação, poderia nos dizer que segredo seria esse que a senhora tanto nos esconde? Pai, sim! Eu vou contar! O quê? Ai, meu glorioso senhor! Dá em força essa mansa feira que nos roga! Sinto-me envergonhada! Ai! Que de dieta! Peste no barão, tá pronto? Cale sua boca! Seja feio de sua parte! Espalhado ao caldo! Deixa, ó! Espalhado no chão agora! Eu não posso, meu amor! Não, sua barão! Sabe o que é que é? Ah! Eu não queria contar tal, tal coisa com medo do senhor desistir da pequena e não se conformar com a realidade que sempre nos foi embosta! É que no senhor sofre de contingência alguém na alha! Pode-se amanhecer afogado do seu próprio mijo! Ah, é isso, barão! Dá crescer realmente o nosso medo do senhor querer desistir da pobre Lucina! Imagina que prejuízo tem que trocar um lençóis todas as manhãs! Ah, vamos chegar de conversa, Tiada! Nesse segredo temos que contar aos senhores, não! Não! É outro segredo! Mamãe! O que é isso? Oh! Não! Sim! Não! Sim! Não! Sim! Sim ou não? Eu passo meu pão bom bom! Ainda bem que o senhor sabe que o senhor é meu pão bom um bom pão bom! Ah, como se atreve? Segreda! Ah, não sei! Não tô! Não se atreve! Eles, expedita! Querem enganar a todos nós! São eles, mamãe, que escondem o segredo! Não tô compreendendo de voz que você quer chegar! E eu? Olha esses papéis aqui, mamãe! Ó, 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 ó! O senhor direi, fez-me junto com o meu aqui, filho! Ó, 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 ó! É sobre o quê? O que é isso? O senhor varão tá sentendo almoço pra contar a janta? Não! Sim! Não! Sim! 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 Aquele é careca mesmo! Sim! Ele disse que sim! Então ele tem um segredo mesmo! Sim? De que, gente? Apigando pelas costas! Sim, mas não! Sim! Não posso mais continuar com essa parça! Sim, gente, são dívidas cobrando, são cartas cobrando dívidas, você vê, ó. Amplos, terás, avisa. É mesmo? O barão. Olha aí. Ele tá vendendo. Hoje ela tá a comprar comida. Eu falei, mamãe. Quer dizer, então, que um senhor aí pretendia me passar o golpe do baú, hein? Eu? Nunca. Quer dizer, a princípio, sim. Mas depois eu me afeiçoei pela pequena. Seu barão, cara, puta burra! Perdei! Perdei! Acabou! Acabou com a outra oportunidade que eu tinha de calar as bocas dessa gente morta! Como? Como assim clara a boca dessa gente imunda, Esquixi? Hum? Chega de briga! Ó! Todos nós aqui tão envolvidos numa grande história de verdade e mentira. Sim, mestre Azevedo. Minha mãe tão bem tramada quanto os senhores. Porque ela não suporta saber que não tem sobrenome e que fica aí na boca dessa gente pra falar o nome dela e pela do povo. Mas eu tenho dinheiro! E eu sobrenome. Aceito casar cinesa, hein? Ah! Mas é o nome? Sim! Sim! Amém! Já escuto as tombezas dos anjos guardiões dos céus. Ai, Senhor! Pode levar a minha humilhada e traída por a sede que eu sei que estei de as mãos. Vai! Vai! Levanta! Feche! Feche! Olha! Pronto, gente! Pronto! Acabou! Palhaçada! Parou! Acabou! Já não há uma mentira! Se era isso que atormentava as famílias, já não há! Motivo mais! Pense! Você tem o que é o mesmo barão e ele o que você precisa! Os filhos justificam os meios! Não! Não, minha mãe, por favor! Faz isso que é minha vida! Não deixa eu casar com esse barão miserável, não! Assim, a senhora vai transformar minha vida numa infeliz sujeitória, minha mãe! Mas quem há de querer casar com a filha da rainha dos porfos? Eu, euzinha que quero! Eu! Eu! Aqui! Vamos às três, marotas! Ah, Senhor Lúcio Queiroz! Nós estamos em um momento pra brincadeira! Eu não costumo brincar com os sentimentos dos outros! Toda ocorrida ainda há pouco me fez perceber um quanto bela! Pura e ingênua! Só se for por... Tempo disso! Mas não! A senhora sabe que sua filha é linda! Mas que ainda precisa de mais educação, mais sal, isso precisa, né? Sim, claro! Mas a beleza dá uma licença! Ah, eu sou minha feita desse jeito que eu sou! Eu sou... Vamos! O que você acha, expedita? Olha! O bom jovem, educado, vindo de uma família de mercadores, não é barão. Mas servirá, né, Luciana? Não era verdade. Tá bom! Eu consenso! Eu deixo! Olha o treinamento! Olha o treinamento! Olha o treinamento! Mal deixou, ainda vai estar assanhado ali! É o que a pessoa vai reclamar agora, se eu não te reclamando, não o quê? Eu gostaria de aproveitar o momento e o ensejo de decorar meus sentimentos e declarar a minha afeição por uma pessoa aqui presente! Corpo de gato! Calma! Vou topar quando topar tudo ali! Não pode elogiar! Me soltou das ouvidos! Sei que posso parecer louco! Sei que o tempo foi burro! Mas sei que o que despertou em mim pela senhora é puro e verdadeiro! Gosto de sua beleza, inteligência e seu senso de humor! És uma flor, perfumada em meio espinho de ti, solitária e que precisa de cuidados! Ai, quem formou isso, senhor? Que eu preciso de cuidar, seu bom! Para, seu louco! Ora, minha senhora, posso estar redondamente enganado ao que vós me ser necessitas! Mas sei que, com uma única oportunidade, poderia fazê-la mudar de ideia, monchorri! Fábua, ju? Uai! Eu não sei se seria correta, sabe? Aos olhos da sociedade, uma receio viúva! Ai, fudida! Ai, o que acha, senhora? Para de bobagem! Deixa de ser toa! Tá aí o moço querendo você também! Casa! 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 Chega! Eu vou pensar! Sou difícil! Não sei se há nada que me importam os outros! Não quero importar-me com a senhora! Meu Deus! Meu Deus! Fica descendo! Essa foi a história de Maria da Alucinação! Uma rica mulher que fez de tudo por um brasão! Sua amiga vizinha e confidente não deixou a oportunidade passar! Agarrou seu mestre Zebedo para sozinha não ficar! E como os filhos te ficam nos meios, a alucinação se junta ao barão! Mesmo lançando muito atraente, os dois vivem felizes e contentes! Sua filha, arteira de só ela, finalmente encontrou a tampa de sua panela! A mim, ouve contar essa história! Para que permaneça em vossas memórias! Música 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 Viva os noivos! Viva! Viva! Aplausos